Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada. Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz. Jogabets. É de Moz. Não falha nada. Houve roubo na Universidade de Likungo, num montante até então não especificado e em conexão com o caso, seis funcionários da instituição são acusados no crime de peculato. O Diário da Zambésia sabe que os seis funcionários são do Departamento de Administração e Finanças daquela universidade e transferiam valores monetários a partir do sistema para pessoas que não fazem parte da instituição. Após uma expensão administrativa, ficou comprovado que havia um gato escondido no DAF e foi o próprio retor daquela Universidade de Boaventura, Aleixo, que foi denunciar junto ao Gabinete de Província de Combate à Corrupção da Zambésia, que culminou com a detenção de um e o I5 ainda continuam a exercer suas atividades. Bem, nós temos um processo que surgiu por conta de uma denúncia institucional, que é o processo número 37-04-P-Gabinete Provincial de Combate à Corrupção da Zambésia, Barra 2023. E esta denúncia dá conta de que certos funcionários efetuaram transferências dos valores de ajudas de custo e outros subsídios para contas de terceiros alheios a uma instituição. E, por existirem suspeitas da prática do crime de peculato e abuso de cargo ou função, seis funcionários foram constituídos em arruídos. Em função do Departamento Financeiro, neste momento existe um detido. Questionamos a magistrada quais foram os elementos que ditaram a prisão de apenas um dos seis arruídos, mas a resposta foi vaga. Entretanto, o portavoz da Universidade de Likungo, Luke, em Jange, quando contactado pela nossa reportagem, não deu detalhes a respeito do assunto com argumentos de que aguarda pelo esclarecimento das autoridades da justiça. Nós, como instituição, não podemos confirmar ou desmentir o que coloca. Sendo o assunto que está em sede de justiça, neste momento não podemos avançar nada, enquanto decorrer ou está a decorrer os trâmites legais em sede de justiça. Portanto, neste momento, é basicamente isso que podemos avançar em torno desse assunto. Ao todo, são seis funcionários do Departamento Financeiro da Universidade de Likungo que são acusados no crime de peculato, ou seja, transferiram valores para pessoas que não fazem parte da instituição. Dos seis, um encontra-se detido e os cinco ainda continuam a exercer suas atividades na normalidade. A instituição não fala sobre este assunto com argumentos de que a justiça está trabalhando o assunto e que aguarda os resultados que forem acolhidos. Com as imagens de Edson Basílio, Joaquim Chibalo, Diário da Zambésia. Com as imagens de Edson Basílio, Joaquim Chibalo, Diário da Zambésia. Com as imagens de Edson Basílio, Joaquim Chibalo.